Yeah, yeah, oh, please fire my heart in me Juro antes de te conhecer, eu prometi não me apaixonar A gente começou a ser romer, já sabia onde ia parar Deixar o é viver nesse mundo insano, como duas pessoas diferentes se encontram Te lembrar o que eu passei, tô vivendo o meu sonho Minhas mãos em um toque só pra te arrepiar Quando a gente briga, você fica mais linda E eu, de noite na cama, eu dou um jeito pra gente se acertar Que todas as brigas, vem pra consertar o que é de Deus Sou seu, até quando o mundo acabar Não é sempre que eu te entendo Ver você longe, eu me sinto só Já tentamos dar um tempo Mas a real só ficou pior Volta pra mim, tô sofrendo A minha depressão vai aumentar Sei que relacionamento Briga, briga, xinga pra depois se amar Quando a gente briga, você fica mais linda E eu, de noite na cama, eu dou um jeito pra gente se acertar Que todas as brigas, vem pra consertar o que é de Deus Sou seu, sou seu Quando o mundo acabar Juro, antes de te conhecer Prometi não me apaixonar A gente começou a se envolver Já sabia onde ia parar Difícil é viver nesse mundo insano Como duas pessoas diferentes se encontram Te lembrar o que eu passei, eu tô vivendo um sonho Minhas mãos, um toque só pra te arrepiar Quando a gente briga, você fica mais linda E eu, de noite na cama, eu dou um jeito pra gente se acertar Que todas as brigas, vem pra consertar o que é de Deus Sou seu, até quando o mundo acabar Não é sempre que eu te entendo Ver você longe, eu me sinto só Já tentamos dar um tempo Mas na real só ficou pior Volta pra mim, tão sofrendo A minha depressão vai aumentar Sei que relacionamento Briga, xinga pra depois se amar Quando a gente briga, você fica mais linda E eu, de noite na cama, eu dou um jeito pra gente se acertar Que todas as brigas, vem pra consertar o que é de Deus Sou seu, até quando o mundo acabar Não é sempre que eu te entendo Ver você longe, eu me sinto só Já tentamos dar um tempo Mas na real só ficou pior Volta pra mim, tão sofrendo A minha depressão vai aumentar Sei que relacionamento Briga, xinga pra depois se amar Ai, 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 ai Briga, xinga pra depois se amar Ai, 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 ai Tá bem, tá bem, tá bem Inspire mahogany